Seguimos então com a entrevista, Betina, a campanha Comércio Solidário. Como é essa campanha? Quem são as pessoas beneficiadas? Bom, muito bem. O Silvio já falou um pouquinho dessa parte, então, a Federação do Comércio tem essa preocupação de manter, através dos sindicatos, manter as empresas, manter os empregos, dar essa orientação. E, por outro lado, também esse cuidado com as pessoas. Então, na parte de assistência mesmo. E aí entendemos que nesse momento seria importante fazer essa entrega, então, de cestas básicas, que eu acredito que vai auxiliar os trabalhadores do comércio nesse momento difícil, os que foram impactados, as empresas que foram impactadas, poder, então, dar esse benefício para os seus colaboradores. Então, serão atendidas empresas de 78 municípios do Rio Grande do Sul que decretaram calamidade pública. Aqui na nossa região são 21 municípios que vão ser, então, atendidos às empresas do comércio de bens, serviços e turismo. Tem um número de empresas exato? Exatamente não. A gente não tem um número exato. O que vai acontecer agora? Então, as empresas precisam entrar lá no site da Fê Comércio e fazer esse cadastro, então, da sua empresa com a quantidade de colaboradores que foram impactados, que foram afetados pelas enchentes. E aí, o SESC, através do Mesa Brasil, vai fazer a entrega dessas cestas básicas para a empresa poder entregar para os seus colaboradores. É uma cesta básica para cada colaborador durante quatro meses. Então, um período bem bacana. Quatro meses. Quatro meses. Esse colaborador que for lá cadastrado junto à empresa vai receber uma cesta básica a cada um mês durante quatro meses. Então, é a empresa que precisa se cadastrar. Isso, é bem importante isso, Rita e Ricardo. Nós não vamos fazer a entrega para a pessoa física. Então, nesse momento, é importante que as empresas desses 21 municípios aqui da nossa região, que estão em calamidade pública, o decreto lá do governo estadual, entrem lá no site, façam lá o seu cadastro. É muito simples, gente. É muito fácil. E declaram lá quantos funcionários tem na sua folha de pagamento, que tem esse vínculo com o comércio de bens, serviços e turismo. E vão, então, após ter um período de cinco dias de avaliação desse cadastro, a gente já vai começar as entregas, então, das cestas básicas. É muito simples, gente. Essa inscrição, bem importante, até o dia 7 de junho. Então, é nessa semana, até o final dessa semana, a gente vai estar recebendo essas inscrições. Pode ser prorrogado, conforme for, a gente vai avaliar, mas até o dia 7, então, a gente vai estar recebendo essa inscrição no site. E a partir da próxima semana, fazendo a avaliação desses cadastros, a gente já começa a fazer as entregas. Tem uma estimativa de quantas cestas básicas, quantas pessoas? Ainda não. A gente depende agora dessa... Tem os 21 municípios, Betina, tu tem? Eu não tenho aqui, Rita, mas são os 21... Tem facilita para chamá-los, né? Chamar os municípios. São os 21 aqui do Vale Itacoari, né? Que foram atingidos e que decretaram situação de calamidade pública. Isso é bem importante. Nós temos municípios que estão em calamidade pública e municípios que estão em emergência. Nesse projeto, o município precisa ter decretado calamidade pública. Então, até sexta-feira para fazer esse cadastro. Isso, fazer esse cadastro. Entra lá no site da Fê Comércio, né? O site, não sei se vocês querem já... Por favor. É o fecomércio-rs.org.br barra comércio solidário. Então, entrando nesse site, já entra ali no cadastro, né? Faz, preenche ali o cadastro, declara ali quantos funcionários foram impactados, né? Que fazem parte da sua empresa. E a partir daí, a gente vai, então, iniciar as entregas para a empresa. Nós não vamos entregar para o funcionário, né? Para a pessoa física. A empresa repassa para o funcionário. Para a empresa e a empresa vai repassar para os seus colaboradores. Importante ajuda. Betina, Silvio, muito obrigado pela presença de vocês aí. Parabéns pelas iniciativas, pelo trabalho. Estamos à disposição aqui também na Rádio Independente. Eu agradeço, agradeço a Independente, né? O CIN de Loja está sempre disponível para qualquer esclarecimento, não é? E tocamos bola para frente, que nós somos mais fortes do que está acontecendo. E com certeza nós vamos se reerguer novamente. Obrigada também. Eu fico à disposição. A gente coloca à disposição a nossa unidade do SESC e o SENAC também aqui de Lajardo, que é nosso parceiro. Qualquer dúvida, a gente está à disposição na unidade para esclarecer aí para o empresário, né? E seus colaboradores sobre essa campanha Comércio Solidário.